Olá pessoal, Slack Jeff e olha só o que o SSH do século XXI mandou pra gente Dois kits aí e um eu vou sortear pra vocês Então fica até o final do vídeo pra gente dar uma olhada Como você pode participar do sorteio, beleza? Vamos ver o que veio nesse kit aqui então Caixinha bonitinha pra caramba, deixa eu pegar o que Fechado, eu nem olhei ainda Caixinha bonitinha Todo um cuidado né velho Eu peguei a caixa errada, isso aqui Vai abrir pra ver o que tem aqui dentro então O que rola aqui dentro Difícil gravar e falar ao mesmo tempo Fazer aqui Vamos ver o que tem aqui Tô vendo uma caneca aqui Ah vou passar a usar Caneca aqui Aguenta a temperatura Ó, bonitão pra caramba hein É só usar essa canequinha Bonitinha Tô vendo também adesivos Ah, gol Linguagem gol ali Usa adesivinhos bonitinhos Show rub Bom pra colar no notebook né Legal Zivão Tem aqui uma cartilha Ah, uma cartilhazinha Olá dev, seja bem vindo ao SSH do século 21 Nós nos esforçamos muito pra simplificar a conexão remota com seus dispositivos Linux e conseguimos Você vai ver que agora ficou muito mais simples Acesse gishelhub.io E descubra o futuro Uma nova era que estava esperando por você E a gente já fez vídeo tá Então pra participar do sorteio Dê uma olhada nesse vídeo Que a gente já fez vídeo sobre eles Você vai ver que Bem fácil ele Ah pá, uma canetinha A canetinha sempre é bom né Eu tenho algumas aqui Eu guardo sempre aqui Porque é sempre bom escrever Mas canetinha também Ah Agora sim Bonitinho Vou botar aqui já E Vamos usar Opa Um brush Um patch Olha que legal Bacana Legal Uma caneca Ah Também Antes de mostrar a caneca Vou mostrar o Que a galera mais gosta também Camisas Vamos já botar essa camisa aqui Camisa do Shell Rub Mas antes de botar Tá legal hein Acorda de boa Agora sim Tô fardado aqui Pra isso também tem Legal Eu ando Se você me encontrar pela rua Você vai ver que eu ando só com Com camisa aí de Dos nossos patrocínios Deixa eu ver agora a canequinha Canequinha cara É o que a gente mais toma Café Então a gente usa bastante Também Vamos olhar o CMR Agora Vou deixar aqui assim Pra Sou muito bom em abrir as coisas Pra usar o vídeo O que eu volto Beleza Isso aí meu filho vai gostar Canequinha Bonita Legal hein Um cafezinho Muito bom E pessoal Esse outro kit que a gente tem aqui Então a gente vai Sortear aí pra galera Então a gente vai fazer um quiz A gente vai fazer uma live aí Com um quiz Com a galera E vamos mostrar mais sobre a ferramenta E pra participar Então você vai ter que ver O nosso vídeo Que a gente já gravou aqui no canal Você dá uma olhada Pra ver como funciona a ferramenta Aprender também Se você não viu E a gente vai fazer uma live Pra sortear esse kit aqui O quiz Vai ser entregue aí na sua casa No local que você desejar O quiz Bem legal E vai vir com As mesmas coisas Que a minha aqui Bem legal né Então muito obrigado aí A todo o projeto Shell Hub E gostei bastante Você vê no próximo vídeo Até o sorteio Até o próximo vídeo